Opa! Mas parece que aquela corrente frio ali de Centoza resolveu. Temos imagens, vamos acompanhando no 2 e no 1. E vamos que vamos! E agora sim... Opa! Segunda queda da telinha! Opa! E olha só, interessante, mudou bastante a rota do avião. Agora vai passar mais ali pelo meio, que pode acabar dificultando, por exemplo, a rota da Laude. Até chegar em Chipiard vai ter que aproveitar da situação até mesmo, né? Você pode simplesmente ignorar e chegar direto em Chipiard ou aproveitar toda essa situação pra já aproveitar o Lute. Eu falei aproveitar trocentas vezes, faço isso sempre. Aproveitar a situação, já lutear antes de chegar na queda fixa. E NTZ, Dani, caiu em observatório, caiu solo no observatório, um local que tem muito Lute. Você pode achar o Padour ali, tem radar, então, muito bem NTZ, teoricamente, pra esse primeiro momento. Opa! W7M contra a Red nesse momento. Já tem o Topete uma famas, Matanza, Morato, Alemão. Bom, tem uma XM8, atira, aplica amendoim. Dexter, Topete, por esse elemento, um pouco mais elevado, pode começar a pegar, tomar um aberto, estourou, já por ali. Acabou deixando pra lá. Preferiu garantir, tentar o dano, mas demorou um pouquinho. O Dexter agora tá preso ali pela ratoeira, né? Tentou a rodação pelo aberto, ele já tinha um gelo, foi obrigado a queimar. Dexter ainda corre, começa a tomar dano pra cima dele, Topete. Viu que não ia dar? Voltou. E tá de faminhas ali também. Néfero agora com mais Scar, que eu vi. Bom, temos um início de segunda queda, minha linha. De novo, né? Mesma situação, o Red Canning se encontra logo no início da partida, tendo que lidar com alguma outra equipe, contestando o seu lugar. E de novo na mesma região. Inclusive, parece que será uma constante aqui, até uma das equipes falar, chega e muda de estratégia. Morato, agora conseguiu a eliminação em cima do Topete. Aplicando muito bem por ali no B0, o Lucas também rotacionando a escola. Parece que teve ali, acabou perdendo então o Topete, a W7M, Dani. Mas, continua viva no jogo e segue a própria vida, né? Pra falar a verdade. É verdade. Eu tô ansiosa demais. Você não faz ideia, que às vezes eu fico sem fala, porque eu tô tão concentrada. Sim. Porque realmente eu tô ansiosa demais pra essa final e eu acho que a expectativa tá gigante pra todo mundo, né? Eu tava falando, quando vinha dele, a dele não piscar, olhando pra tela. Eu não piscar. Opa, Morato agora tomando. Pegou ali um cover da pedra do Aerolito, fica aí a seu critério. Lucas da janela, foi ele que tava atirando no Morato, né? Arrasando pra cima do Morato. Não tem muito o que fazer daí, né, Morato? Opa! Opa! Pelo outro lado, não contava com a minha astúcia. Mas já deu o trade nesse momento. O Lucas pegou o cover da janela, vai ter que correr pra levantar o coleguinha. Será que vai dar tempo? Vai sim. Tudo bem pra W7M e a paz reina novamente na casa. Continua aproveitando do seu posicionamento, da cobertura que ele tem ali. Enquanto isso, a Red Kenneth tenta se virar com algumas árvores. Opa! Dois capas em cima do Néfero. O senhor amado, Kido. Qual a outra equipe que tá ali, hein, Red? Red, olha, o MGO lá do outro lado, de novo, tá com o rostinho no sol, só tentando aguardar. No clima agora vem a Red, no roxadão, vai tentar trabalhar, sabe da baixa vira da galera, mas não fez a leitura, talvez, né? Foi muito machucado, tentou aplicar o HSR, não encontrou ninguém o Lucas. Red de molão, estilo hooligans, tem o posicionamento no andar de baixo. No B0 já caiu, pode pegar costinhas e eliminação de costas é melhor do que lasanha. Red, são do padre nesse momento. Olha a troca da varanda no B0, mandando muita bala, todo mundo por ali, bateu um cross. Dano por segundo elevadíssimo. Red, situação delicada pra eles, W7, vem fazendo uma rotação muito bem executada, tomando os três frontes ali, a equipe da Red. Precisando aproveitar todos esses segundos que ambas as equipes estão rolando o kit pra se recuperar. Gelos já foram utilizados, as granadas ali já sendo gastas logo de cara por ambas as equipes. Sim, vão vendo no B0 da câmera de cima, uma danza na câmera de baixo, faz o posicionamento, segura a passagem na escada. Dexter Pim, machucado no B0, começou a tomar dano pelas costas, já recuou. Não era dano na realidade, peço perdão, era o tique do dote do cross. Primeiro ainda, Lucas agora pela janela, conseguiu aplicar o na cima dele, derrubou o primeiro ainda não. Já MP40 é uma das melhores armas do Meta Guerre pelas costas. Só o alemão da Red vive. Lucas também tá no chão. Vai rolar um X1zinho, né? Ele tem um gelo pra trabalhar caso ele precise. MP40 contra MP40. Uma das melhores armas da minha humilde opinião. Vai tentar levantar, aplicando e finalizando todo mundo. É, vai rolar o X1 da alegria, né? O Dexter vai acabar se eliminando lá fora, mandando a bolsinha. Vamos ver que ela é uma melhor. Nesse X1, o alemão agora bem mielo de vida. Vai ter que avançar, oportunidade pra negar aqui de Médico, não! Red, perigando uma décima segunda posição. Amarga essa aquela da Red, né, Dani? Demais, demais. Eu acho que eles deram um pouco de azar ali. É um lugar onde quase não tem loot. Então, pra dois squads, realmente, eu acho que fica bem difícil. Olha quem tá dançando. De novo, né? Serrana. De novo, a Rise X Cry vai lá pegar o resto. Com certeza percebeu toda essa luta que tava acontecendo e já vai aproveitar-se da situação. Não vai deixar a W7M ganhar alguns pontos de ranking, simplesmente ficando longe e evitando tudo, todas as lutas, basicamente, e jogando na sobrevivência. Nesse momento, o Néfero precisa ser um fantasma. Esconde, esconde, esconde aqui agora. Não pode Gatumia aqui, não. Ele precisa ser um mestre Jedi, né? Pra falar a verdade. É toda a equipe da Rise aqui. Pra cima deles, agora lá por cima. Olha a BD, agora a Papa Kill já tá no chão. É ele! Charin! Meu Deus! O Wilton, ele não tá perdoando! Boas eliminações aí, conquistadas pela Laude. A galera da BD já sofre um duro golpe. Pio, tá machucado. O chão é um pouco mais elevado! E é exatamente isso que nós estávamos falando na queda anterior. O domínio desse terreno elevado pode fazer muita diferença. E a Laude sabe lidar com isso muito bem. E não vai parar. Agora apareceu uma Ranger Zone aí e eles vão ter não só que lidar com ela, mas ainda assim querem ir pra cima da BD e finalizar ele. Olha que pegou agora o Wilton, bala da insanidade. Será que ele consegue começar a mandar bala? Tem um Geo ali pra trabalhar. Ainda não, W7M foi eliminada nesse momento. O Wilton tem informação do posicionamento da equipe adversária, mas tá no meio da Danger, Dani. É dificílimo, é muito complicado essa luta. É complicado, porque todas as duas equipes... Opa! Um, cinco, quatro, uma Dani doeu até em mim! As regras. Meu Deus! O Buxan já tentou trabalhar o Cross. Tem uma escala ali também na mão do Pio. Charin, continua mandando. Teve a resposta, as granadas pra cima dele. Já saiu tomando dote no Scar. A Ninha tá desesperada pra falar aqui. Fala, Ninha! Tomaram uma flecha ali no final e tá lá. Black Dragons eliminada. Laude consegue wipar mais um squad aqui neste início de partida. Segunda queda, muito mais rápida que a primeira. Mãe, meu Deus do céu. Laude agora mostrando a força incrível que eles vieram. E sabe o que eu ia dizer? É que tomou um capa e eu dei um ar. Nossa, doeu assim? E aí o pessoal aqui na arena gritou. E parece que eles estão torcendo, mas talvez tenha sido de dor também. Talvez tenha sido um ar coletivo, entendeu? Pode ser. Acho justo. Pode ser, né, Dania? Porque o capa é um momento incrível, né? Corfuno sobe o dano vermelho e você... Parece que arde, né? É verdade. Arde no adversário, né? Porque na gente sobe o fogo e você fala misericórdia. Ô maravilha! Mas assistindo, dá um... Eu fico impactada, assim. Se aparece o número vermelho, tem mais de três dígitos, eu piro. Dolorido, né? E eles estavam com todo esse lance da Danger ainda, que ali qualquer das duas equipes podia ser eliminada a qualquer momento. Então eu acredito que estava mais na flor da pele ainda, né? Olha a leitura do Salotop nesse momento, galera da Ryze. Fazendo uma Pro League muito boa até agora. Sei que está cedo para comentar, né? Mas fazendo um trabalho realmente muito bom, o Salotop muito safe, sabe do posicionamento da Pro Game e está só pegando informação nessa postura mais avançada no Salotop. Com certeza. Uma coisa que eu ia destacar aqui, principalmente olhando o mapa inteiro, é o local onde a God e a B8 estão. Exatamente a mesma movimentação e mesma estratégia da queda anterior. E a safe continua fechando para essa área. Eles estão com muita sorte hoje. Perfeito. Olha aí, tem cinco kit médicos ali, tem uma granadinha para trabalhar, colete dele está mais ou menos e tem um capinha 3 para realçar a máxima crocância. Segue pro gaming. Ao lado deles, não estão sozinhos. A Ryze, a papadora, a carrasca até agora da Pro League, muito próxima da Pro Game, né? Pro League e Pro Game deu uma travadinha de língua básica aqui. Isso acontece também com vocês aí? Sempre, sempre. Ainda mais eu que tenho sotaque catarinense, falo rápido pra caramba, quando eu vejo eu estou falando nada com nada. A gente está junto porque eu comecei aqui muito bem querendo falar adaptabilidade e RNG que eu demorei um pouquinho pra encaixar e pegar no tranco aqui. Na câmera dele, o MVP da Pro League, melhor jogador do Brasil, eleito na Season 2, subita na tela pra vocês. E agora não tem nenhuma eliminação, ele fixa, viramos para a level, no brujá pra galera do Corinthians. Eles que estão bem posicionados ali também na segunda posição na tabela geral. Se não me falha a memória do procedimento, nesse duelo eminente, Diagão da Gode começou a aplicar pra cima dele e o Bruno não está perdoando ninguém, amigos. Detalhe, inclusive, que esse mesmo confronto aconteceu na queda anterior, porém foi mais no final. E aí, o Corinthians começou derrubando exatamente o Jeff Mito. E Jeff Mito é um nome que precisa ser observado porque ele é o jogador que mais tem eliminações na equipe da Gode e se destacou em diversas quedas. Então, essa primeira derrubada com certeza faz diferença e, claro, o Jeff Mito abre, coloca o rostinho no sol e tenta encaixar um capa, mas tem que tomar cuidado que às vezes toma também. É, exatamente, né? Porque Pro League sabe como é que é, ele bateu e levou ali. É complicado. Certeza, sem dúvida nenhuma. Esse mesmo desafio que a Ninha fez análise pra eles, então já faz um avanço bem próximo. Opa! Tem com duelo eminente, olha ali a NTC contra a bem-ouvida, já começou a aplicar, não conseguiu colocar tanto dano no M10-14. L7, trabalha a granada. O Bita posicionado por ali, não pode se mexer muito por conta do bloqueio da granada. Vamos vendo. O Bita já recuou, trabalha a perfeitinha por cima. Lá vem ele, o Bita na câmera, você acompanha. Eerte, também machucado ali por cima. Não, L7 avançado. O Soares vem palmeando, o Supreme tá só no cross. Mandando muita bala pra ele, o VG vai tentar trabalhar esse flanco. Chamou um dropinho lá em cima, hein? Olha o Gert. Só pra pegar esse cover maior, muito sábio. Muito experiente. A equipe da PIN nesse momento, nesse duelo, faz mais uma granada. O Bita tá muito cego, busca o cover da casa. Ainda tá safe o Bita. Não teve a entrada após a flash. E a INTZ jogando muito bem, muito estratégicos aqui, principalmente porque a L7 tomou um dano inicial, que precisou ficar muito próximo do Bita, rilando um kit. Se o Bita tivesse conseguido a informação de que ele estava com pouca vida, com certeza teria aberto o ângulo e conseguido aquela eliminação. Mas a INTZ conseguiu continuar bastante segura e agora parece que recua. Beleza, o INTZ subiu o cantor, não encontra ninguém. Tá um pouco longe, faz o domínio da antena. A galera da INTZ, os intrépidos. Contra bem, parece que não quer forçar esse confronto nesse momento. Até porque tem que tomar muito cuidado. A PIN é uma equipe que já deixou muito claro. Não tem medo de trocação. É verdade. Nova equipe viva, acho que é melhor não trocar. Vão subir, tem o Bita ali, então achei a ideia boa. Abriram bem, mas acho que eles estão flanqueando por cima e vão pegar os meninos ali, com um posicionamento no alto que vai ser muito melhor pra eles. Com certeza. E o que foi muito interessante da gente notar também, nesse pequeno confronto que tivemos, não foi um confronto completo ali, não estourou, mas toda a decisão e preparação da PEN Gaming pra receber tudo isso. Chamando esse drop, não só você consegue ainda mais loot, mas no terreno elevado, você vai ter uma cobertura que você pode abrir o ângulo e pegar um capa. Então, esperando a INTZ tomar a iniciativa e preparando todo o terreno pra eles terem vantagem. Perfeito. Na câmera, então, seguimos com o Loud Will na telinha. Vai de tirolesa, bebê? Não, não vai fazer isso comigo, né? Por favor, meu coraçãozinho não aguenta esse risco. Calabrador aqui também na tela, Vinic. Fazer esse avanço e agora, Easy Game, o Arita, Dani. Vou falar pra você, depois desse update, desse buff que aqui o Kroos levou, o Arita já não é mais tão legal assim, ou é? Não faço ideia, pra ser bem sabe pra você, não é filho nem comentar, hein? O que você acha? Você é um profissional, Rádio? É, vai, 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 vai. Tirando agora, vamos ver uma vez, Jair Martins também já foi eliminado nesse momento. Lével, posicionamento dele. Tem SK, MP40 na mão também. Aquilo é uma malvada na mão do fixa? Ele possui a WM? Confirmado a WM, então, a malvada. E tem uma grossa na mão do Japa também. Então, o loot da equipe do Corinthians, muito bom. E por sinal, essa skin é excepcional, né? Uma boa páscoa para todos, inclusive. Muito bom, ainda celebrando não só essa final da Pro League, mas também as atas comemorativas. Nesse momento, vamos ver como as equipes vão trabalhar. Opa, Lucas! O Daninho subiu pra cima dele. Suárez agora colocou um gelo pra levantar o seu coleguinha. Solotóis vai fazer o avanço. Novamente a Ryze, a carrasca da Pro League até o presente momento. Conseguiu levantar o coleguinha, mediu que tava bem avançado. Subiu um caparado do outro lado. O Ruffy não entendeu nada. Mais uma eliminação. Nesse duelo da Ryze contra a INTZ, vamos ver quem leva a melhor mediu. Já caiu! O que está jogando a Ryze? Não está no jibi! E que leitura de jogo! Souberam avançar no momento certo, perderam aquele primeiro jogador. E aí souberam, com a INTZ dentro de uma estrutura, se eles não avançassem todos juntos num ruchadão, eles não conseguiriam vencer esse confronto. Tiveram uma boa leitura de jogo, foram pra cima e conseguiram várias eliminações já. É, Dani, vou te falar um negócio. Quando você cai, tu gosta de dominar a escola, Dani? Cara, eu prefiro casa, eu gosto da casa. Eu pegaria ali, eu pegaria a casa que tem um... Eu acho que o Corinthians está muito bem posicionado. Ele está com um cover bom. Eu não ficaria por baixo não, que não está muito legal. Agora pra subir a Laude vai sofrer um pouquinho, porque a galera está bem melhor posicionada, né? Vamos ver no japa. Opa, sabe o posicionamento? A Fieri está por ali também, a Easy Game. É exatamente isso que eu falei, ó. Olha o que o cross faz. Todo mundo dentro da guarita. É, dano demais, esse bando de todo mundo, né? Com certeza, a gente... Rulou, opa! Pizza pegando mais uma. Saldanha já caiu também, a galera da B8, o Pio muito machucado nesse momento. O japa mandando bala demais pra cima da Easy Game. Em Factor tem duas equipes fora da safe. Quando rotacionar pode ser complicado. Na tela do Vini... E aí, Aninha, o que você está vendo? O fato das equipes estarem fora da safe já agiliza a trocação, inclusive. Você precisa finalizar esses abates o mais rápido possível, senão eles vão se jogar pra dentro do gás e você não vai conseguir a pontuação de eliminação, que pode ser crucial na vitória. Perfeito. Pradoque faz a rotação agora em cima. De qual que nós temos a Laude. Embaixo temos o Cote. Corinthians um pouco mais afastado. E o gás vai fechando. Olha o que o Raposo fez! Ela e agora machucado, subiu um capa, um chuba de cross. Saldanha já caiu. A Veja também já foi zica, vai tentar rodar o kit médico. Não conseguiu! Tudo na mão do FL. O sonho pra continuar aqui mantendo, pra não cair na oitava posição. E agora vai ser o momento correria. Quem vai conseguir chegar na safe? Vico no meio de tudo isso. Três equipes batalhando. Meu Deus, FL. Tava tentando fazer o Flogo 2. Capas pro game eliminada. Rise também se foi. Cinco equipes nesse momento. Uma safe muito pequena no aberto. FL vai tentar rodar. Não conseguiu! Caia esse game! Olha, Charim! Um general da janela Laude mandando muito. O dano tem seis eliminações a Laude. E contando o Brasil. O Corinthians também vem nessa luta. Quatro equipes, doze vivos. Tem que voltar ao level. O Vinte de vida complicado. Tá de blindão. O Vinicius muito bem luteado. Com exceção, talvez, daquele capa ali, né? Com certeza precisava ter um pouco mais. É sempre bom, né? Ainda mais que o capa aqui é muito importante. Agora, Laude muito bem. Não só porque eles já estão próximos da safe, mas eles têm Joseph. Então, começa a trocação nesse final de confronto. Eles conseguem chegar ainda mais rápido em uma estrutura e uma cobertura. Pode ser crucial pra eles conseguirem, quem sabe, um boia. Perfeito na câmera. Quatro câmeras divididas para vocês. O Will tomando dano. Ele ficou recuado. Pegou um pouco mais o cover. Olha o capa aéreo. Já pra conseguir o conectão. Ainda dá aquela recuada. Muito machucado ali. Eu não vi que ainda Laude caiu. Eles que pegaram duas kills também nesse momento. No duelo do Corinthians tem que movimentar. Bem, caiu! Vinicius. Charim também vem pra cima. Corinthians e Laude nesse duelo. Vamos vendo. O level tá um pouco machucado. Acabou a bala ali do MP40. Ela pelo outro lado tá a God. Tinha um gelinho. Dentro. Um cinco quatro nesse capa. O level saiu dali dolorido. Charim e Vinicius ainda vivem. Olha o Charim. Laude caindo também. 614 no capa. A malvada não perdoa ninguém mais. Uma fixa. Excepcional. Corinthians. Punha. É isso aí. Parece que eu previ. Eu falei que o Punha era deles naquela passada e não era. Mas a segunda tá lá. Corinthians levanta. Vibra junto com a torcida aqui na arena. E tem que ser assim mesmo. Então a gente tem ali o King of the Match dessa partida que também tem que ser. Acabou indo pras mãos ali. Do nosso querido Japa. Que não apareceu muito durante a fase de grupos. O Japa foi um jogador que acabou não tendo muito. Um desempenho tão grande durante a fase de grupos. Mas agora apareceu no momento que precisava. Que é no momento das finais. Conseguindo ali quatro eliminações. Muito dano feito. E também a gente tem agora a tabela. Que é o que vocês querem ver. Como que tá ali. Quem tá liderando a Free Fire Pro League nessa terceira temporada. Coringão ali com 820 pontos. A torcida tem que fazer barulho né galera. Quero ver barulho pro time do Corinthians aí. 820 pontos na liderança. Ryze ainda assim né. Devido a primeira partida com 620 pontos. God ali com 425. E olha a Laude né. Não venceu. Mas conseguiu chegar na quarta colocação com 400 pontos. Encostando. Mas ainda dá tempo né. Você percebe que até o time que tá em sétimo ali em TZ com 260 pontos. Ainda é fácil de chegar nesse top 2 ali. Conseguir despontar. As equipes que tão lá embaixo. Pain, Black Dragons e Red Cannons K1. Deixando a desejar nesse começo. Mas ainda tem 6 caras pela frente. E a próxima é Purgatório.